Acabou a amizade entre Fernanda e Pitel? Bom, é isso que dizem os rumores ali dos bastidores dessa situação toda. As duas estão comandando um programa que tem sido uma tortura pro público. Gente, o programa ali na cama com Pitanda tem recebido muitas críticas, é um programa meio paradão, não é muito, sabe, interativo. E, claro, Fernanda e Pitel estão trabalhando juntas. E eu sei muito bem que toda amizade quando a pessoa trabalha junto fica um pouco estremecida. E nos bastidores está rolando essa fofoca de que Fernanda e Pitel não estão mais com aquela amizade de antes. E aí, durante o programa, parece que as duas trocaram farpas. Porque a Pitel começa a falar ali que ela não tem que ser amiga das pessoas pra sempre. Curioso, é que todo mundo quer saber da sua vida pra sempre. Não pode brigar, não pode se afastar. E a Fernanda complementa. É, acho que todo mundo vai ser amigo pra sempre. Aí a Pitel complementa. É, gente, bora cair na real. E a convidada ali, ela tenta dar uma amenizada à situação. E ela diz o seguinte. Mas será que eles não querem alimentar isso? E aí, as meninas tudo começam a gritar ali. É, 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 é. E a Fernanda diz. Ela clipou, tipo, ela entendeu. Então, pessoal, ficou muito claro que seria, assim, uma indireta ali. Da Pitel querendo dizer que está brigando com a Fernanda. E em seguida, a Fernanda muda de assunto. E fala, ah, mas eu quero saber mais sobre você. E aí, já muda e esquecem aquilo. É muito feio que Fernanda e Pitel estejam realmente brigadas e estejam expondo isso ali durante o programa. E o programa, pessoal, realmente eu não assisti, tá? Eu vi alguns frames do primeiro. Inclusive, eu tinha comentado aqui com vocês que eu tinha achado legal os frames que eu tinha visto. Só que depois eu fui analisar e eu não consigo assistir 30 segundos desse programa. Realmente, eu não gostei. Eu achei um pouco fraco. Acho que está faltando mais interações, né? É muito paradão ali na cama. Quando o programa é parado, assim, é somente uma conversa, tem que ter muito talento envolvido. A pessoa que está falando tem que saber te entreter com as palavras. Se não souber, dá muito errado. E Fernanda e Pitel, assim, participaram do Big Brother Brasil. Elas têm uma legião de fãs. Só que ali na comunicação ainda está faltando algumas coisas. O programa é transmitido na Multishow. Só que eu acho que não vai ter vida longa, não. Vamos ver se, de repente, será renovado para uma próxima temporada. Mas eu acho bem difícil. Por sinal, perguntaram para a Alane se ela seria uma das convidadas. E ela disse que já tinha saído a lista de todos os convidados. E que ela não estava no meio. Então, assim, seria legal, né? Chamar esses ex-BBBs, pessoal. Sei lá. Vocês acham que eles erraram no quê nesse programa aí? Nos convidados? Nas apresentadoras? Me digam aí. Olha, pessoal. Curioso é que tem muitas pessoas que shippam essa amizade. Muitas pessoas gostam dessa amizade, né? Tem, inclusive, diversos fã-clubes. Mas também tem muitas pessoas que não entendem o porquê desse fanatismo por essa amizade. Você é de qual time, no final das contas? Do que shippa a amizade ou do que não gosta tanto ou não entende? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações. Até uma próxima e tchau.